Fala galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Mais um dia aqui no Canario Ricardo Petri, graças a Deus, né? Hoje, dia 6 de outubro, estamos aí em plena época de reprodução do ano 2021. Vários filhotes aqui já, né? Graças a Deus, o início da temporada aí está sendo muito bacana, né? Temos ainda o mês de outubro praticamente todo aí pela frente, né? Novembro, dezembro, e tem aqueles criadores que acabam estendendo um pouquinho aí até janeiro, né? Então, se formos analisar bem, ainda tem três, praticamente quatro meses aí de reprodução, né? Então, dá para tirar muito filhote ainda, né? Isso é bacana demais. Aqui, como eu disse, estou com o início de reprodução bem bacana, né? Vários filhotinhos aí já. Tem canárias chocando, né? Tem filhotes para nascer aí nos próximos dias. Então, está bem legal mesmo aí a reprodução. Estou bem contente aí com as minhas aves esse ano, né? Não investi muito aqui no canaril esse ano com relação a aves, né? Procurei fazer um plantel baseado naquilo que eu tinha em casa, né? E tentar cada vez ir melhorando um pouquinho em casa e evitar. Evitar ficar trazendo muitas aves de fora. É lógico que assim, pontual, né? Uma ave ou outra para a gente melhorar em algum aspecto, a gente vai estar trazendo. Mas na medida possível, tentar trabalhar o que tem em casa e ir formando aos poucos aí um plantel de qualidade, né? Quando você trabalha com aquilo que você tem em casa, você sabe o que tem na mão, né? Sabe o que pode te trazer bons resultados e o que não pode. Então, é bem bacana. Vou tentar cada vez aí estar fazendo esse trabalho com as aves aqui do plantel mesmo. Bacana? Pessoal, separei mais três filhotinhos aqui, ó, né? Três filhotões de vermelho. Mesma ideia, né? Vermelho usa asa branca, tá? Aqui eu tenho dois com manchinhas melânicas. Então, para concurso a gente já descarta. Mas, são aves que, quem sabe aí, tragam uma qualidade, né? Superior aí. Se vir com qualidade, mesmo que tenha manchinha melânica, a gente pode estar usando para plantel. Mas, como eu disse, para concurso, devido a essas manchas melânicas aí na cabeça, né? Então, a gente já descarta elas de qualquer tipo de concurso, né? Tá aqui, separei as três aqui em cima, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês os três filhotinhos. Olha aí, que bacana. Três filhotões de vermelho, né? Como eu disse, dois com manchas melânicas. Então, infelizmente, para concurso já descartados, né? Bacana. Ricardo, mas por que que você tem uma voadeira aí tão espaçosa e colocou os dois embaixo e os três em cima? É porque assim, pessoal, como eu vou fazer a introdução da cantaxantina após os 45 dias, então, eles têm diferenças, né, de idade, essas aves. Então, eu vou introduzir a cantaxantina primeiro nas gaiolas de baixo aqui. Hora que esses aqui atingirem a idade ideal para entrar com a cantaxantina, em vez de eu colocar a farinhada com a cantaxantina ali, eu mudo as aves aqui para baixo. Coloco eles juntos ali com as aves de baixo ali. Bacana? Então, é isso. Aproveitei hoje também, agora de manhã, fiz a troca do papel de todas as gaiolas, né? Devido à umidade aí da chuva dos últimos dias. Então, é sempre importante estar fazendo a substituição do papel aí com uma frequência maior. Então, agora de manhã, já fiz a troca do papel de todas as gaiolas e no final de semana eu faço aí a troca novamente do papel e faço a troca da grade daí também. Legal demais? Então, é isso. Compartilhando com vocês o dia a dia aí do Canario Ricardo Petri. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir para vocês, pessoal, vocês que acompanham aí o Canario Ricardo Petri, né, deixar sempre o like para nós, né? Não custa nada aí deixar o like para nós e isso fortalece demais aqui o canal. Vocês não sabem a importância que o like de vocês traz aqui para o canal, tá? Porque quando você deixa o seu like, o YouTube passa a entender que esse vídeo é bem visto e ele passa a recomendar, então, esse vídeo para novos espectadores, né? Geralmente, quando você entra no YouTube, tem ali um vídeo recomendado ou tem um vídeo ali que já aparece de cara para você. Então, esses são os vídeos que o YouTube recomenda. Então, através do seu like, ele passa a recomendar aí os nossos vídeos para que novas pessoas possam, então, estar conhecendo o nosso hobby aí, né, e fazendo a canaricultura crescer cada vez mais e despertar o interesse, quem sabe, em novos criadores aí. Legal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.